O Grupo Bombarco Líder Absoluto e Referência Máxima em Negócios Náuticos no Brasil apresenta os finalistas para o Prêmio Bombarco Baleia de Ouro 2021. Categoria Iate Os concorrentes nessa categoria são verdadeiros palácios que navegam dispondo de vários ambientes que primam pelo conforto e sofisticação. Aspectos importantes a serem considerados nessa categoria são a tecnologia empregada na fabricação, o alcance de navegação, a beleza do design e a integração dos espaços. Com o critério rigoroso, temos apenas um único finalista que foi aprovado em todas as fases do Prêmio Bombarco Baleia de Ouro 2021 e segue para a fase final da vistoria presencial técnica feita pelos jurados para a última avaliação. Oquian 80 O grandioso e imponente Iate Oquian 80 do estaleiro Oquian Yates impressiona pelo design com grandes janelas e volumes internos e externos que podem ser totalmente conectados. Chama atenção pelas plataformas laterais que podem ser abertas, formando verdadeiras varandas para o mar e da ampla bitiária na popa. Em termos de layout, pode ter três ou quatro cabines. No deck principal, possui salão com áreas de estar, jantar, cozinha, central de comando totalmente integradas, sem falar do mobiliário e acabamentos de alta qualidade. Já o Flybird 48,5 metros quadrados tem áreas para tomar sol, bar, espaço para refeições e segundo posto de comando. Prêmio Bombarco Baleia de Ouro 2021, promovendo a excelência do mercado náutico brasileiro.